Olá amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou o Rogério Betim. Hoje eu estou trazendo a vocês uma crítica, uma reflexão a respeito do sistema do YouTube, da aba em alta. Ultimamente, muita gente tem criticado a aba em alta por ter colocado vídeos copiados da televisão. A minha crítica, eu também concordo, que não deveriam estar no em alta, deveria apenas estar vídeos originais de nós, criadores de conteúdo. Mas tem outra crítica também à aba em alta. Vídeos insignificantes, vídeos com muito pouco sucesso, estão indo para o em alta nas primeiras posições. E vídeos de muito sucesso, que estão estourando no YouTube, não estão na aba em alta. Pior, o YouTube está boicotando um vídeo extremamente importante, que foi postado hoje pelo Nando Moura. Vou mostrar aqui a vocês. Antes, eu só vou deixar um recadinho e já vamos lá para os vídeos em alta. Você sabia que a inseminação causa incesto e que provavelmente tem milhares de pessoas que estão casadas com parentes sem saber? Veja isso e muito mais no livro Crônica sobre Inseminação. Conheça o livro que está mudando a vida de muitas pessoas. Custa só R$ 2,99 na Amazon. Vamos lá no canal do Nando Moura. Aqui, ó. Vídeos. Vejam só. Nando Moura postou esse vídeo aqui ao meio-dia. Agora são 15 horas e 30 minutos. Então já faz 3 horas e meia que ele postou o vídeo. 266 mil visualizações. O vídeo está estourando no YouTube. O Nando Moura não tem tanto sucesso assim. Pode ver os últimos vídeos dele, ó. Um dia atrás, 300 mil. Dois dias atrás, 480. A média dos vídeos dele é de 500 a 700 mil. Os mais sucessos faz 700, 800 mil. Chega a um milhão em questão de poucos dias. Mas esse aqui vai bater um milhão rapidinho. Porque em 3 horas já tem quase 300 mil. Isso é as visualizações que o YouTube liberou. A visualização real deve ser maior. Mas o meu questionamento é esse. Será que o YouTube está boicotando o vídeo do Nando Moura? Esse vídeo aqui eu já assisti. É uma entrevista do presidenciável, candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. Onde ele explica muitas coisas que ele não vai ter oportunidade de explicar desse jeito na televisão. E um vídeo extremamente importante para o Brasil. E o YouTube Brasil está boicotando o vídeo do Nando Moura. Porque não está colocando, pelo menos na aba em alta. Deve estar divulgando para os inscritos dele? Eu não sei. Todo mundo já sabia que ele ia postar esse vídeo no meio-dia. Então as pessoas vieram e assistiram. Se o YouTube está divulgando o suficiente, eu não sei. Mas a questão é que não está na aba em alta. Vamos clicar aqui no vídeo para vocês verem. Não está na aba em alta. Deixa eu parar aqui a propaganda. Não está na aba em alta. Aqui, quando o vídeo está na aba em alta, aqui deveria estar em alta. Aqui, mas não está. Deixa eu passar aqui e vamos pular. O vídeo dele, entrevistando o Jair Bolsonaro. Não está no em alta. Vamos ver a aba em alta. Como é que está? Olha só. Vamos lá para a aba em alta. Quais vídeos estão na aba em alta? Vamos ver. Olha só. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tem bastante sucesso esses vídeos aqui. Tudo bem. Agora, olha a quinta posição. Quinto lugar na aba em alta. Sobre o Big Brother. Onze horas atrás, onze mil visualizações. Então, um mil por hora. Mil visualizações por hora. O Nando Moro tem cem mil por hora, quase. E não está no em alta. Esse aqui tem mil por hora e está no em alta. Esse aqui não é vídeo da televisão, tá, gente? Esse aqui é o vídeo. Eu já tinha visto. A pessoa só postou a notícia. Aquela voz do Google e tal. São fotos. Não é vídeo copiado da televisão. São fotos que ele deu a notícia. Isso vale e não tem problema. Mas, olha, quinta posição na aba em alta. Onze mil e duzentos e noventa e sete visualizações. Um vídeo com pouco sucesso, com poucas visualizações. Não deveria estar. Será que deveria estar em quinto lugar na aba em alta? O que deveria estar era o vídeo do Nando Moura. E o do Nando Moura não aparece nem nos recomendados. Tudo bem. Não é sobre o Big Brother. Mas, não está nem nos recomendados. Vamos ver mais vídeos da aba em alta. Olha só. Você sabia que apenas cem reais pode virar duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, setecentos. Ou quantos você quiser. Então, se você quer aprender como, se inscreva no canal Luan, Ídolo. Esse aqui, olha, seis mil visualizações oito horas atrás. Esse aqui não tem nem mil por hora. Nem mil por hora, tá? Seiscentos, setecentos visualizações por hora. E está na aba em alta. Em que posição? E copiado da TV. Olha, esse aqui não é vídeo de foto, de explicação. É vídeo copiado da televisão. O cara copiou mesmo, na cara dura. Tá? Olha, nono no em alta. Nono. Então, um vídeo com pouquíssimas visualizações está em nono no em alta. Por que será? Então, está aqui a minha crítica. Para mim, a aba em alta é escolhida por um funcionário, um ser humano. Não é robô, não é computador, não é sistema. O Contente vive criticando isso, pedindo para o YouTube colocar um funcionário lá para controlar a aba em alta. Então, eu quero dizer, Contente, o YouTube já faz isso. É gente que coloca a dedo, na mão, o que eles quiserem. E eles, se é programado, é muito mal programado. É programado a dedo também. Porque o robô, o sistema, o computador, não é burro. Não é ignorante. O computador é a coisa mais perfeita que existe e não é burro. Se ele está a falho, é porque ele é mal programado e pode ser de propósito. Então, está aqui a minha crítica. O vídeo do Nando Moura está sendo boicotado pelo YouTube. Não está sendo colocado na aba em alta, apesar do sucesso de ter mais de 100, cerca de 100 mil visualizações por hora. E não está na aba em alta. Então, se o Nando Moura quiser comentar, falar por que ele acha que isso está acontecendo, mas eu vou deixar uma pesquisa aqui para vocês responderem o que vocês acham disso tudo. Está aqui a minha crítica. E inscreva-se no canal, que eu vou sempre estar trazendo mais vídeos de críticas, de reflexões, mostrando a verdade aqui para vocês. E hoje à noite tem um vídeo bem importante que eu quero mostrar a vocês, do que está acontecendo. Hoje, vem aqui no meu canal, lá por 8 ou 9 horas da noite. Eu espero que a gente esteja liberado. Eu vou indo então, pessoal. É triste que isso esteja acontecendo. Um vídeo que poderia ajudar muito o Brasil está sendo boicotado até pelo YouTube. Como se já não bastasse a TV, a mídia, boicotar o Bolsonaro, o YouTube Brasil também está boicotando o Bolsonaro. Recentemente, o Felipe Neto criticou o Bolsonaro. Enfim, parece que está tudo contra a gente melhorar o país. Para mim, é o candidato mais adequado a presidente da República, o mais correto. Vamos ver nas eleições, durante as campanhas, quem mais vai se apresentar como candidato. Mas para mim, hoje, o mais adequado é o Bolsonaro. Em 2017, o mercado de criptomaras cresceu tanto que surpreendeu até os críticos. Nesse ano de 2018, vai crescer tanto que vai surpreender até você. Então, eu convido você a ganhar dinheiro com criptomaras também. Então, eu vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos e comenta aqui o que vocês acham. Tá bom? Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.